Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, De um sistema de justiça do século XXI, espera-se efetividade, clareza, transparência e equidade no relacionamento com os cidadãos e com as empresas. Por efetividade, entende-se agilidade sem perda de qualidade decisória, decidir em tempo útil, através de procedimentos totalmente escrutináveis, produzindo decisões que traduzam uma ideia de justiça e cujo conteúdo seja apreensível para os seus destinatários e para os cidadãos em geral. Mas espera-se também proximidade e acessibilidade, no que se identifica a remoção de constrangimentos que dificultem o acesso dos cidadãos e das empresas aos tribunais. A justiça das pessoas singulares reclama hoje, acima de tudo, proximidade, celeridade e clareza. Uma das mais relevantes questões que a proximidade suscita prende-se com o atual mapa judiciário. A intervenção no mapa judiciário que o Governo tem em preparação, mantendo o atual desenho de tribunal por distrito, assegurará, através da criação das novas secções de proximidade e do mecanismo de agregação de secções, que voltarão a ser praticados atos judiciais em todas as comarcas extintas. Paralelamente, prevê-se o reforço de competência de secções de proximidade já existentes e a conversão de algumas secções de proximidade em secções de competência genérica. As linhas estratégicas dos reajustamentos a introduzir no mapa, para além de procurarem favorecer a proximidade, garantem a presença simbólica do Estado no exercício de uma função de soberania em parcelas mais vastas do território nacional. No interior de algumas atuais comarcas, serão feitos reajustamentos pontuais que respondam melhor às condições e tendências demográficas, à estrutura das economias locais e aos movimentos pendulares no interior das comunidades municipais. Na perspectiva orçamental, estas opções implicarão a concretização de intervenções e instalações de tribunais, sendo, no entanto, certo que neste esforço se conta com o apoio e a compartilhação de inúmeras autarquias que se disponibilizaram já a reabilitar espaços de tribunais desativados, alguns deles instalados em edifícios relativamente recentes, cuja construção envolveu custos relevantes para o horário público. Paralelamente, o Governo investirá na disponibilização de instrumentos de comunicação à distância, que aumentem a rede de aparelhos de teleconferência e de videoconferência e que qualifiquem essas redes. A Reforma Judiciária de 2014, partindo de uma lógica de especialização a que não posso deixar de aderir, criou tribunais especializados, mas não magistrados especializados. E, ao especializar, aumentou também as densidades do sistema no que se refere à dotação de magistrados. Esse fator, associado ao ritmo de aposentações e jubilações que se fez sentido nos últimos quatro anos, justificou a abertura do novo curso de formação para magistrados judiciais, dos TAFs e do Ministério Público, a iniciar no último quadrimestre deste ano. Estamos cientes de que não basta fazer ajustamentos na configuração das comarcas. É importante criar condições para a melhoria da sua gestão, através do reforço da formação dos membros dos órgãos de gestão. E, nesse sentido, está em desenvolvimento um novo curso para presidentes de tribunais, para magistrados ministérios de coordenadores e para administradores judiciários. A matéria de ociais de justiça é a que mais dificuldades enfrentará neste orçamento. Mas estamos a trabalhar no sentido da identificação de soluções que, compreendendo o enorme esforço que está a ser pedido a esses profissionais, permitam melhorar as condições do seu desempenho. A justiça das empresas, aqui se englobando trabalhadores e empresários, reclama, ao lado do combate à corrupção e à fraude, reconhecidos fatores de distorção da concorrência e da redução da competitividade, rapidez na decisão na área cível, aqui se englobando comércio e execuções, laboral e tributária. No processo executivo, espaço em que se concentra a maioria da litigância cível, impõe-se um esforço adicional de redução dos chamados processos parasitas, a cabeça dos quais se identificam ainda ações para a obtenção de declaração de incubabilidade do IVA e, bem assim, a redução das formas declarativas transitadas para o processo executivo em decorrência da extensão dos títulos executivos. Na jurisdição do comércio, importa determinar os desenvolvimentos tecnológicos que garantem uma melhor interação entre os tribunais e os solicitadores de insolvência. Importa também reavaliar o modo de funcionamento das secretarias e redimensionar as unidades com maior pressão processual. A Comissão por Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça desempenha neste modelo, tanto no que se refere às execuções como às insolvências, um papel central de regulação e controle da atividade dos auxiliares de justiça. O reforço da sua adotação neste orçamento corresponde à necessidade de assegurar um nível de financiamento público mínimo adequado à prosseguição das suas atribuições. Na área laboral, está já identificada a necessidade de adaptação do Código de Processo de Trabalho face às alterações introduzidas na legislação processual civil, harmonizando-as e melhorando a fluidez de procedimentos. A Justiça Administrativa Fiscal, sobretudo na componente tributária, exige uma intervenção integrada, envolvendo o planeamento, a avaliação de procedimentos, meios, métodos de trabalho e o modo de organização das secretarias, bem assim como o apoio técnico aos magistrados, que permita desbloquear a situação de grave dificuldade que atravessa. A conjuntura nacional e internacional, marcada por novas ameaças à segurança, cada vez mais globais, diversificadas e sofisticadas, reclamam da Justiça um papel firme de afirmação de valores que lhes são caros e que constituem aquisições de um património civilizacional comum. Nesse contexto, o combate ao crime adquire uma dimensão crítica porque o espaço da Justiça depende ainda mais da percepção da efetividade da sua ação. A capacidade de ação da Polícia Judiciária no plano nacional e a sua credibilidade como interruptor externo dependem também do reconhecimento da sua capacidade operacional. O Orçamento de Estado contempla o reforço possível da dotação orçamental da Polícia Judiciária numa lógica de permitir a renovação de equipamentos e a melhoria da capacitação tecnológica, em particular no que se refere ao crime económico-financeiro, ao crime informático, ao crime praticado através de meios informáticos e ao terrorismo. Vai também ser autorizada a abertura de concurso para a admissão de mais profissionais para o segmento de investigação criminal face ao insuficiente nível de preenchimento de quadro. São conhecidos de todos os problemas de sublutação do sistema prisional, de insuficiência de efetivos do corpo da guarda e de inadequação de diversos estabelecimentos. A margem de manobra consentida por este Orçamento é concentrânea com as respostas necessárias ao nível dos efetivos e com a realização das intervenções mais urgentes em matéria de equipamento. Também as estruturas de reinserção precisam de um reforço da sua autonomia metodológica e finalística, bem assim como a melhoria dos seus meios de ação e o Governo trabalhará no sentido de identificar espaços que consintam a realização desses objetivos. Mas temos, é claro, a perceção do esgotamento de um modelo exclusivamente baseado na injeção de mais meios humanos. O exercício da justiça envolve uma rede de agentes com uma ampla base territorial e uma complexa organização. Esta complexidade só pode ser ultrapassada através de um planeamento adequado, um minucioso trabalho de avaliação dos processos e oportunidades de melhoria que inclua todos os agentes da justiça e os seus utilizadores, cidadãos e empresas. Um trabalho que permita conferir, de forma adequada e inclusiva, mais organização e eficiência à justiça, um verdadeiro plano de modernização da justiça. O Ministério da Justiça apresentará, no decorso do próximo mês, o Plano de Justiça Mais Próxima, que integra medidas inscritas no Programa do Governo e nas grandes opções do plano, e que procurará implementar novas medidas de simplificação e racionalização de meios e recursos na justiça, atendendo às melhores práticas aplicáveis no setor. O Plano de Ação Justiça Mais Próxima é o Programa de Modernização do 21º Governo Constitucional. É um plano com uma forte componente tecnológica, suficientemente dinâmica, flexível e interativo, permitindo a adequação de novas habilidades tecnológicas, focando-se em princípios de interoperabilidade, reutilização de informação, partilha de recursos, introdução de novas ferramentas e fomentando uma mais profícua cultura de colaboração entre e intra instituições. Foi desenhado com três preocupações fundacionais. O reforço das infraestruturas tecnológicas do Ministério da Justiça, o aperfeiçamento dos sistemas de informação dos tribunais e dos registros e a facilitação de uma cultura colaborativa geradora de sinergias. Lançamos também o Plano Simplex para a Justiça, que se articula com o primeiro e cuja configuração será oportunamente melhor detalhada a este Parlamento. Os cidadãos e as empresas ganharão com a renovação do Programa Simplex na perspectiva da administração, mas também com a introdução dessa filiça na atividade dos tribunais em tudo o que não colida com princípios estruturantes da atividade judiciária. Lançamos o projeto e desafiamos os Conselhos Superiores a trabalharem em conjunto connosco na identificação de segmentos de atividade dos tribunais suscetíveis de influência pela filiça do Simplex. O Ministério da Justiça, na linha do que é a prática do Governo, pretende no decurso de 2016 desenvolver uma estratégia de ampla captação de fundos comunitários, tendo em vista o aumento da receita canalizada para o investimento. Com esse objetivo, foi criada uma unidade técnica de apoio a todos os serviços do Ministério e foram já realizadas reuniões de trabalho e de esclarecimento envolvendo os serviços. Contamos de ter em 2016 uma melhor execução do Fundo para a Modernização da Justiça e foi já fechada a redação final da portaria conjunta MJMAI relativa ao Fundo de Segurança Interna. Ainda em 2016, criaremos um Laboratório de Inovação na Justiça que constituirá um espaço de incubação e diálogo aberto aos operadores judiciários, às universidades, aos centros de investigação, a comunidade de startup tecnológicas, possibilitando a experimentação de novas soluções tecnológicas de valor acrescentado para a Justiça. O décimo governo constitucional legislou abundantemente em matéria de Justiça. Ao longo dos últimos quatro anos, foram editados mais de meia centena de diplomas com origem no Ministério da Justiça para falar apenas de leis e decretos de leis. Entendo-se que a produção legislativa para operar na sua dimensão reformista precisa de tempo e de espaço. Os aplicadores do direito precisam também de alguma paz legiferante que lhes permita conhecer e construir a interpretação das novas regras. O governo considera, por isso, que na área da Justiça deve acalmar a pulsão para a sucessão de intervenções legislativas. Há, porém, alguns domínios que não poderão ficar intocados e, nesta perspectiva, falando do perseguimento do trabalho iniciado em matéria dos estatutos das magistraturas, já referido à alteração do Código de Processo de Trabalho, não se excluindo aqui, o início de intervenção no Código Civil em algum dos seus segmentos mais atualizados, Código Civil, no ano em que se completam 50 anos da sua vigência. O orçamento total do Ministério da Justiça atinge os 1.393,5 milhões. Peço desculpa porque estes números ainda me são difíceis. As despesas do orçamento global do Ministério da Justiça serão financiadas em 742 milhões por dotações do OE, receitas gerais, o que significa 53,2%, em 644,6 milhões por receitas próprias, o que significa 46,3%, e em 6,9 milhões por fundos comunitários, uma margem de 0,5%. O orçamento total do Ministério da Justiça para 2016 aumenta em 40,9% relativamente a 2015, passando de 1,352,6 para 1,393,5. O orçamento de funcionamento de 2006 aumenta 58 milhões face a 2015. No orçamento de funcionamento, as despesas que o pessoal ascendem a 1,018,1 milhões, representando 75,1 do total. As despesas que o pessoal em 2016 revelam o aumento de cerca de 21 milhões, mais 2,1%, face ao valor inscrito no orçamento de Estado para 2015. Este aumento é justificado pelo crescimento do valor das magistraturas, a Direção-Geral da Moção da Justiça e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, em face da insuficiência de plafões do ano passado. Por funções, a despesa com maior expressão no orçamento de funcionamento do Ministério da Justiça continua a ser o subsistema dos tribunais, em que, em 2016, os tribunais pesam 31,9%. A seguir é o sistema de registro notariado e, a seguir a estes dois sistemas, a função com maior expressão financeira é a investigação criminal, englobando a PJ, a Procuradoria Geral da República, o Ministério Público e o Instituto Nacional de Messina Legal e as Ciências Forenses. E vou terminar, porque percebo que o meu tempo está a terminar, dizendo o seguinte, a consolidação das contas públicas exige claras melhorias no plano da eficiência da gestão dos recursos. Este orçamento, respeitando esses objetivos, balanceia-os adequadamente com as necessidades de modernização e de capacitação que aproximem a justiça do cidadão num novo pacto de confiança. Muito obrigada.